Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente mostra como começar a distribuir a moleza na coluna. São os Iksolvers que ajudam o troço a ficar macio. Com eles a coluna vertebral vai ganhando forma e função. Essa é a goma. Confere a moleza. Bem, neste vídeo nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou. E nós estávamos com o embrião da nossa coluna vertebral aqui devidamente nomeado e posicionado. Vejam o seguinte, eu estou mostrando este processo, que é um processo desenvolvido pelo Delano Atias, porque eu achei que é um dos processos mais interessantes de trabalhar com as ferramentas e de trabalhar com o conceito de uma coluna. É muito comum você ver as pessoas dividirem a coluna vertebral em algumas partes e tal, e criar os ossos e criar os controladores. Este, eu acho que o sistema é bastante maleável, bastante interessante e acho que é um dos mais inusitados que eu encontrei para fazer. Portanto, eu vou seguir algumas das orientações do Delano Atias. Vejam o seguinte, eu estou com o AL, eu posso vir aqui para BONE, ok? E clicar só nos BONE com a tecla ALT, eu venho aqui e vou dar um Freeze Transform, ok? Porque eu queria que o objeto estivesse zerado aqui para eu poder trabalhar agora nos Ikshen, ok? O que eu vou fazer? Eu vou clicar neste objeto aqui, Animation, Iksolver, High Solver e vou clicar no BONE imediatamente inferior aqui, o BONE do Page Down, ou seja, no próprio osso, ok? Ok? Não estou fazendo uma ligação de um ponto da minha vértebra aqui no outro, ok? Estou fazendo a ligação deste osso aqui, vejam... A ligação deste osso aqui, Animation, Iksolver, Iksolver, Neste próprio osso aqui, ok? Esta é a ideia. Venho aqui, Animation, Iksolver, Iksolver. Vocês devem estar percebendo que existe aqui, se eu venho aqui ou no ALT, eu tenho a possibilidade... Shift... Eu tenho a possibilidade de setar algumas opções aqui de atalho e eu estou me tornando repetitivo. É porque eu não sei dizer exatamente o que está acontecendo e não fui pesquisar a respeito disso. Mas há alguns bugs aqui que impedem a gente de trabalhar com as teclas de atalho. Então eu nem estou mostrando para vocês quais seriam os atalhos de fazer isso e a gente vai repetindo esse troço até funcionar, ok? Basicamente é isso. Percebam que eu não fiz esse mesmo processo no último ossinho. O último ossinho... Opa! Não quero o controlador, quero clicar no osso. Ah! Eu devo estar com... Vamos lá! Aqui! Isto! Eu quero ter liberdade com esse ossinho aqui, ok? Então este não vai ter Osike Chains que eu defini para os anteriores. Por último... O que a gente pode fazer aqui é... Vejam aqui... Vou tirar o bone e voltar para o all. Ah! Eu tenho IKChain009. Eu posso simplesmente vir aqui e dar um IKSpine, ok? E acho que isso vai facilitar a minha vida. CTRL C... Aqui... CTRL V... 2... Aqui... CTRL V... 3... E aqui... CTRL V... 4... Ok? Por fim... O que eu queria mostrar para vocês é que toda essa papagaiada que a gente fez... Vejam... Eu estou com um dos Spines... Um dos IKey... Selecionados... Entre os parâmetros aqui a gente tem o Swivel... Vejam... E... Eu consigo... Uma maleabilidade... Na minha... Coluna vertebral... Por enquanto eu vou deixar tudo como está... Mas a ideia... É essa... É simular... Uma coluna como ela é... Efetivamente... Por enquanto é isso aí... Nos vemos no próximo vídeo... Isto é um treinamento... Aqui a gente amacia a coluna... Está piorando... Se você gostou... Não esquece da gente... A gente precisa da sua participação para continuar por aqui... Ensino gratuito de tecnologia... Eu abraço essa causa... Abraço você também...